Nós estamos vivendo o mês de setembro, o mês também onde se reforça as ações de conscientização do cuidado no trânsito, a Semana Nacional do Trânsito. E amanhã tem uma ação importante que é o Viva Motociclista. O Kinder, onde vai acontecer esse evento? Olha Samuel, a Téries Via Paulista vai realizar, portanto, nesta sexta-feira, no quilômetro 395 da SP 334, Cândido Portinari, das oito da manhã ao meio-dia, a Associação do Viva Motociclista em Franca. A campanha faz parte do Programa de Atividades da Semana Nacional do Trânsito. O levantamento de dados da concessionária aponta que em 2021 foram registrados 380 acidentes com vítimas envolvendo motociclistas em todo o trecho administrado pela Via Paulista. Samuel, somente em Franca foram 66 acidentes. Sendo que os motociclistas também somam 45% dos feridos em ocorrências no período urbano. Durante a ação, os motociclistas receberão dicas de segurança viária e antenas corta-pipa. Os usuários também ganharão um poder educativo e rendinha. A ação conta com a participação da Honda Motozema que fará o checklist dos itens de segurança e a instalação das antenas. Além, é claro, do apoio da Polícia Militar Rotoviária. Pois é, muito bacana. Já acompanhei esse trabalho do Vivo Motociclista, é muito legal. Os motociclistas recebem um atendimento ali, troca a viseira, faz a limpeza do capacete, observa se a moto está em condição ou não. Então, quer dizer, é algo realmente que tem que ser feito, não só durante essa época da Semana Nacional de Trânsito. Ela passa a ser um exemplo, mas isso tem que ser feito de maneira rotineira pelos motociclistas, pois o cuidado, tem aquele ditado, o para-choque do motociclista é o rosto dele, é o próprio corpo do motociclista. Então, você tem que tomar cuidado redobrado. E aí